A Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, Semuza, realiza no próximo sábado o dia D da vacinação da segunda etapa da campanha de vacina contra o H1N1. A imunização acontecerá em todas as unidades básicas de saúde em Jaru e no distrito de Itarilândia, das 8 da manhã às 17 da tarde. Na ação, devem ser imunizados pessoas com doenças crônicas. Os idosos que ainda não receberam a vacina devem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima. A imunização dos idosos continua sendo realizada em domicílio. De acordo com a Secretaria de Saúde, Tatiane de Almeida Domingues, na ocasião as equipes também realizarão a vacina no sistema drive-thru, onde o paciente não precisará descer do carro. A coordenadora municipal de imunização, Angela Priscila, destacou que é indispensável a apresentação do laudo que comprove a condição patológica. Fazem parte desse grupo pessoas com doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias.